Explicamos fraquezas dos bosses de Mega Man X2 Fraquezas essas que agora são mais simples do que do X1 Mas o último possui várias respostas E deixe um comentário sobre qual que você acha o real motivo de tal boss ter a fraqueza Lembra o seu Mega Like e o seu Basta Inscrição Para ficar atento a tudo de Mega Man aqui no Mega Man Database Bubble Crab e o Wire Sponge possuem fraquezas de armas cortantes Como a Spin Wheel do Wheel Gator e a Sonic Slider do Overdrive Hostage Já um estoura a bolha e a outra corta a esponja Lame Stag não curte tomar banha, pois ele testa até simples bolhas do caranguejo aí Morph Mouth é queimado para o Flamestag Possui uma mariposa que curte metal Crystal Snare perde para Magma Centiped Porque a mina magnética afeta drasticamente seu casco, deixando mais fraco Overdrive Hostage perde para Crystal Snare por congelar ele de forma cristalizada Magma Centipede perde para Morph Mouth Porque dizem que a mariposa gosta de comer centopeia Mas o mais provável é que os tiros da Skill Shorts estraem sua cauda, deixando mais fraco E o Wheel Gator perde para Warrior Sponge Pois a corrente pode prender sua boca deixando o crocodilo imobilizado O que é estranho, que ele ainda pode usar Spinwheel de boa